Música Atendendo ao chamado do Papa Francisco de que os cristãos devem por obrigação se envolver na política para contribuir com o bem comum, o Ministério Fé e Política da Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Cuiabá trouxe o Bispo da Ilha de Marajó, no Pará, Dom Luís Ascona, e o Padre Paulo Ricardo da Paróquia Cristo Rei de Varziagrande para refletirem sobre a participação do católico no meio político. O encontro também reuniu participantes das dioceses de Cáceres e Rondonópolis, além de fiéis e sacerdotes de Cuiabá e Varziagrande. Eu sei que a desilusão é muito grande no nosso país, mas quanto mais desistirmos, mais as autoridades terão o direito de fazer o que bem entendem, porque ninguém está preocupado com nada e cristão não pode pecar por omissão. Omissão também é pecado. De acordo com o Padre Paulo Ricardo, o envolvimento do católico na política é sinal maduro de conversão. O católico é chamado ao amor, a amar Deus, muito concretamente. E esse amar a Deus tem que se encarnar, tem que ser uma realidade que envolve toda a nossa vida, inclusive a nossa vida social e política. Por isso, se a nossa conversão ainda não inclui uma conversão na vida política, a nossa conversão está incompleta. O bispo espanhol Dom Ascona está no Brasil desde a década de 80. Pelas várias denúncias sobre a situação da exploração sexual de crianças, tráfico humano e a falta de políticas públicas na região do Marajó, ele é constantemente ameaçado de morte. Durante o encontro, Dom Ascona afirmou que a corrupção política nacional é reflexo dos pecados individuais de nossos representantes. O pecado estrutural não existiria se não tivesse pecados pessoais, como ele é fonte de outros muitos pecados. Porque o pecado estrutural determina, pois, os comportamentos da humanidade. É que a humanidade deve estar acordada, deve estar desperta para estar vigiando, como diz a Escritura, vigiai e orai, para não cair na tentação da autossuficiência da autonomia humana. A atuação do Ministério Fé e Política em Mato Grosso ainda é tímida. Mesmo assim, a igreja tem a missão de evangelizar todos os meios, sejam públicos ou privados. E por isso, a fé e a política não podem ficar separadas. É possível sim, é construir uma consciência cívica, política, juntamente com as pessoas que participam dos grupos de oração. Nas eleições municipais de 2012, em Mato Grosso, alguns católicos comprometidos com o evangelho colocaram seus nomes à disposição. Um exemplo é o acadêmico de psicologia de Rondonópolis, Leirisson Fernando. Apesar da boa votação, ele não foi eleito para o cargo de vereador. Fernandão, como é conhecido, partilha a experiência de dizer sim ao chamado para vocação política. O que eu pude tirar de positivo é o desejo de continuar, de lutar nessa missão, de acreditar que é possível ter político, é possível fazer parte do processo político, não perdendo a dignidade de cristão, a dignidade de ser humano, e levar os nossos valores, o nosso princípio cristão para dentro desse meio político. Agora, a experiência negativa, que para mim foi negativa, é ver pessoas que estão participando com a gente, dentro da igreja, na própria caminhada, e a partir do momento que o Fernandão se tornou candidato, começaram as pedições. Fernando, me dá 50 reais, Fernando, você vai arrumar um emprego para mim, para fulano. Então, nesse momento, eu entristeci muito, porque aí eu fiquei imaginando as pessoas que se torquem, que se elegem, e é tanto a pedição é a pedição, que quando eles estão lá no poder, eles pensam, eu preciso desviar para me reeleger, porque a cobrança, a pedição é muito grande. Então, a corrupção começa a partir da própria população. Os católicos são chamados a participar de forma ativa e efetiva na construção de um novo mundo. Para isso, é necessário envolver-se na política, por amor ao próximo, conforme a vocação dada por Deus. Alguns sendo políticos, outros apoiando aqueles irmãos que se dispõem a ir nesse caminho. Agora, nós católicos precisamos nos organizar mais, porque o que nós estamos vendo acontecer? Que cada vez que um irmão sai e se lança no mundo da política, ele é isolado como se fosse um leproso. Isso não está certo. Ou seja, nós não podemos lançar cristãos na política e depois abandoná-los lavando as mãos. Nós precisamos depois estar junto, acompanhar o mandato daquela pessoa para que façamos a nossa parte. Ou seja, na realidade, se nós temos maus políticos, é exatamente por causa da falta de envolvimento. Então, quando a gente fala de omissão na política, é omissão dos dois lados. Ou seja, não somente daqueles que poderiam se candidatar, mas também daqueles que poderiam apoiar e estar junto e cobrar e seguir o mandato de cada um dos seus candidatos.